Jornal Nacional Boa noite. Boa noite. O Vaticano prepara o sínodo da Amazônia, uma assembleia convocada pelo Papa para discutir os desafios da região. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, notifica o presidente Jair Bolsonaro por sugerir que organizações não governamentais tenham ligação com as queimadas. A polícia investiga os motivos do incêndio numa capela de diamantina em Minas Gerais. Pesquisadores brasileiros desenvolvem uma tecnologia para diminuir o tamanho dos remédios. O Iraque vive o quinto dia de protestos com mortos. Em Hong Kong, os manifestantes desafiam a proibição do uso de máscaras. Tem ainda os gols do sábado. E a noite de funk no Rock in Rio. O Jornal Nacional está começando agora. Jornal Nacional Hoje com Fábio William, do Distrito Federal e Ellen Ferreira de Roraima A partir de amanhã, mais de 200 bispos vão discutir no Vaticano a situação da Amazônia. O centro das atenções da assembleia convocada pelo Papa é o meio ambiente. Mas em pauta também vão estar temas espirituais e de comportamento que dividem a Igreja Católica. Como a gente viu, a situação dos índios que vivem na região amazônica será um dos temas do sínodo no Vaticano. Aqui no Brasil, um estudo do Conselho Indigenista Missionário mostra que o número de invasões em terras indígenas aumentou este ano. A FUNAI declarou que tem se empenhado no monitoramento da região com a ajuda da Polícia Federal, do IBAMA e do Instituto Chico Mendes. Disse que a pesquisa do CIMI carece de validação científica e que em breve vai divulgar dados oficiais que comprovam o aumento da fiscalização. Para tentar acabar com o garimpo ilegal, o governo já anunciou que vai propor a regulamentação da Constituição nos artigos sobre exploração em terras indígenas. A ideia seria permitir ganhos econômicos e organizar a fiscalização dos garimpos. Antes de qualquer mudança, o governo tem que ouvir as comunidades envolvidas. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, pediu explicações ao presidente Jair Bolsonaro sobre a afirmação dele de que organizações não governamentais poderiam ser responsáveis por queimadas da Amazônia. Fábio, vamos agora saber como é que vai ficar a previsão do tempo em algumas regiões aqui do país. Vou conversar agora com a Anne Lotherman que vai falar pra gente primeiro como é que vai ser no extremo norte do Brasil, em Roraima. Boa noite, Anne. Oi, Ellen. Boa noite pra você. É o Fábio. Boa noite a todos. Olha, Boa Vista, capital de Roraima, é a única capital brasileira que fica no hemisfério norte, ou seja, acima da linha do Equador. E quanto mais perto da linha do Equador, mais quente e úmido. E com isso não temos as estações bem definidas. Por isso, os roraimenses dizem que na região só tem a estação do verão e do calor. E outubro, junto com março, são os meses mais quentes em Boa Vista. Amanhã os termômetros chegam aos 34 graus e chove a partir da tarde. Ô Anne, amanhã eu volto pra casa, volto pro Distrito Federal, quero saber o que eu vou encontrar lá. Olha, Fábio, você vai encontrar muita umidade, viu? Tem previsão de pancada isolada de chuva a partir da tarde e a máxima deve chegar aos 32 graus. Brasília costuma ser menos quente que Goiânia. Isso porque a capital federal está cerca de 400 metros mais alta. E quanto mais alto você está, menores as temperaturas. Um ótimo domingo a todos. Obrigada, Anne. E hoje tem mais sobre Rock in Rio. Boa noite. Fábio. O governo de Sergipe decretou situação de emergência por causa das manchas de petróleo que apareceram nas praias do Estado. Segundo o Ibama, já são mais de 120 praias atingidas nos nove estados do Nordeste. As manchas começaram a aparecer no início de setembro e também chegaram à praia mais famosa de Fortaleza. O banho de mar na Praia do Futuro está impróprio. Ainda não se sabe a origem do vazamento. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro determinou que a Polícia Federal, a Marinha e o Ministério do Meio Ambiente investirem as causas e as responsabilidades. Em Minas, a polícia está investigando as causas do incêndio que destruiu a Capela de Santa Rita de Cássia em Diamantina. Pouca coisa sobrou da igrejinha de mais de 200 anos. A seguir, um festival no Recife discute soluções para o nosso futuro. E uma feira em São Paulo incentiva quem quer começar o próprio negócio. Num país com milhões de desempregados como o Brasil, empreender pode ser a saída para muitos deles. Uma feira em São Paulo dá dicas para começar o próprio negócio. E no Recife, um festival organizado para pensar soluções para o futuro, levou milhares de pessoas ao bairro histórico onde a cidade nasceu. A seguir, os protestos violentos no Iraque e em Hong Kong. Aqui no Brasil, uma pesquisa para diminuir o tamanho dos remédios. Pesquisadores do interior de São Paulo desenvolveram uma tecnologia para reduzir o tamanho de comprimidos e facilitar a ingestão dos remédios. No noticiário internacional, mais de 90 pessoas morreram no Iraque numa onda de protestos violentos que já dura cinco dias. Hong Kong viveu mais um sábado de manifestações. O governo tinha proibido o uso de máscaras em protestos com a justificativa de diminuir a violência. Mas a medida inflamou ainda mais os manifestantes ao longo da madrugada. Um adolescente de 14 anos levou um tiro na perna. É o segundo ferido por arma de fogo em uma semana. Durante o dia, centenas de pessoas mascaradas formaram uma corrente pelas ruas, desafiando a proibição. As manifestações por reformas democráticas já duram quatro meses. O catarinense Giovanni Furlan se tornou o primeiro bailarino brasileiro contratado como solista do New York City Ballet, uma das companhias de dança mais tradicionais dos Estados Unidos. A seguir as diferentes interpretações sobre o traçado de Brasília. Os sotaques que formam o estado de Roraima. E o Rock in Rio depois da passagem de Anitta. Avião, cruz, arco e flecha, libélula. O que o morador de Brasília enxerga quando olha para o mapa, hein? Há pouco mais de seis meses do aniversário de 60 anos da capital, nossos repórteres tentam explicar os traços do urbanista Lúcio Costa. Boa Vista também é planejada e tem o formato de um leque. Ninguém confunde lá. O que gera confusão é como se pronuncia o nome do estado. Eu já aprendi há muito tempo que é Roraima. Até porque se eu falar diferente, a Ellen briga comigo. É isso mesmo. Fábio, é Roraima. Um caldeirão cultural que hoje faz 31 anos. Agora que não há mais dúvidas sobre como se pronuncia Roraima, tem uma outra informação que o brasileiro confunde muito e que também tem a ver com o estado. Quando a gente fala nos pontos extremos do país, de um modo geral, todo mundo pensa Oiapoque no norte e Chuí no sul. Mas, na verdade, a cidade mais do norte do Brasil é Caburaí e fica em Roraima. O reconhecimento oficial foi há 20 anos com uma expedição do exército com a ajuda de pesquisadores. A cantora Nita estreou hoje num dos shows mais esperados do Rock in Rio. A música pop e o funk levantaram o público na cidade do rock. E hoje ainda tem Black Eyed Peas e Pink no penúltimo dia do Rock in Rio. A repórter Flávia Januzzi está na cidade do rock. Oi, Flávia. Boa noite pra você. Oi, Fábio. Bem-vindo. Boa noite a todos. Olha, a noite do pop na cidade do rock e a noite também de muitas estreias aqui no Rock in Rio. Muito obrigado, Flávia. Bom trabalho. Bom show pra você. E a seguir, os gols do sábado. E uma visita inesperada atrapalha uma partida do Brasileirão. No Mundial da Alemanha, a equipe brasileira de ginástica artística não alcançou o resultado que garantia a vaga na Olimpíada. Vamos agora aos gols da vigésima terceira rodada do Brasileirão. Grêmio e Corinthians ficaram no 0 a 0 e o Atlético Paranaense venceu o Bahia por 2 a 1 fora de casa. E por pouco o Brasil não teve um dia histórico no Mundial de Atletismo em Doha, no Catar. E o Jornal Nacional termina aqui. Mas antes, eu quero agradecer a toda a equipe do JN pela força, por fazer parte também deste momento incrível do projeto dos 50 anos. Também a todos que torceram pela gente, nossos estados, no Brasil inteiro e também a Rede Amazônica por essa oportunidade. Agradecer a todos e a você, Fábio, por você ser esse grande profissional, essa bagagem que você tem e a humildade de me ensinar. Muito obrigada. Feliz aniversário. Parabéns, Roraima, pelos 31 anos. Obrigada. Ela, eu tenho certeza que o Estádio Roraima está muito orgulhoso de você. Eu estou orgulhoso de você. Você fez um belíssimo trabalho. Está de parabéns. Foi uma honra para mim compartilhar essa bancada aqui com você. Eu quero mandar um abraço a todo mundo. Obrigado pela audiência, pela companhia, ao Distrito Federal. Um grande abraço a todo brasiliense de coração, de nascimento. E hoje, falando no aniversário de Roraima, parabéns, Roraima. Também hoje é o aniversário de um brasiliense muito importante para mim. Meu filho mais velho completa um ano hoje. E pela primeira vez, Helen, eu passei o aniversário dele longe dele. É o Felipe. Mas o Felipe, assim como as irmãs dele, a Isabela e a Letícia, sabem que mesmo estando longe, eles estão sempre no meu coração. Boa noite. Boa noite. Jornal Nacional Jornal Nacional Jornal Nacional Jornal Nacional